Aos ouvintes de Enciclopédia do Ar, pela Rádio Gazeta, temos a subida honra de entrevistar o escultor Vítor Brecheret, de renome internacional, sobre o Monumento às Bandeiras, que será inaugurado para orgulho e honra dos paulistas no próximo dia 25 de janeiro de 1953. Antes de conversarmos com Vítor Brecheret, vamos dar a palavra ao conhecido educador, professor Máximo Ribeiro Nunes. Eu desejo apenas dizer a Vítor Brecheret, certo de interpretar os anseios da alma popular, que o povo de São Paulo não contém o seu júbilo pela inauguração do Monumento às Bandeiras, No próximo dia 25 de janeiro, a maior massa de granito do mundo, monumento que simboliza a hipopéia dos bandeirantes, mas que é também de todos nós, porque é o monumento da raça brasileira. Brecheret, quantos anos trabalha nesse monumento e quais os maiores, ou melhor, as maiores sensações que experimentou durante a sua execução? Trabalho já há 30 anos nesse monumento e cada figura que eu criava me encontrou sempre, encontrou sempre novas emoções. Precção do projeto Precção do projeto Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estas são esculturas clássicas, gregas e romanas. Michelangelo é uma expressão maior da arte clássica. A partir da arte clássica, grandes escultores se lançaram às mais ousadas criações. As obras clássicas são fontes de inspiração. Diz ele em carta ao escultor Burdell. A minha liberação do academismo se deu a partir de Michelangelo. E Vitor Brecheret considera a arte clássica a base de sua própria modernidade. Música 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 Brecheret nasceu em 1894. E ficou órfão muito cedo. Foi criado em São Paulo pelos irmãos de sua mãe, os tios Henrique e Antônia Nani. Os pais, Augusto Brecheret e Paulina Nani, eram italianos. No liceu de artes e ofícios de São Paulo, Brecheret iniciou seus estudos de arte logo depois de terminar o curso primário. De dia, ele trabalhava na fábrica de sapatos do tio e à noite ele cursava o liceu. Aprendia desenho, modelagem, entalhe em madeira. Seguia uma vocação. Desde menino, pequeno ainda, Brecheret modelava bonecos de barro e gostava de desenhar. Aprendia desenho, modelagem, entalhe em madeira. Aprendia desenho, modelagem, entalhe em madeira. O rumo de sua vocação só se define forte para ele quando encontra na calçada molhada de chuva, num recorte de jornal, a reprodução de uma escultura de Rodin. Ficou encantado. Era isso. Estava aí o que ele realmente queria. Queria ser escultor. O professor do liceu de arte e ofícios chamou a tia e disse, Olha, senhora, nós não podemos mais ensinar nada para este menino. Ele tem um talento fantástico. Se vocês pudessem levá-lo para Roma ou para Paris, lá ele pode aprender o que ele quer. E ele tem muito talento e eu acho que valeria a pena. E aí ficou a família toda com esse problema. Como vão fazer? Como não vão fazer? E até que um dia ele chega em casa e a tia, cheia de mistério, pega e chama. Vem cá, vem cá, Vitório. Era Vitório o nome dele. Ele disse, o que é a tia? Vem cá, vem cá. Levou-o no quarto dele. Chegou lá, tinha uma mala nova. E uma passagem de navio para a Itália. Brecheret, com 19 anos, parte para a Itália. Ele pretendia ingressar na Escola de Belas Artes em Roma, mas não conseguiu. Não estava preparado para o exame de admissão. Começa então a trabalhar como aprendiz no ateliê de Arturo Dadzi, escultor clássico e famoso na arte italiana da época. Brecheret amassa o barro, faz armações para blocos, aprende com dadzi, anatomia humana e animal, a arte de esculpir e ainda a técnica e a maestria na escolha dos materiais. Além de desenhar, Brecheret também esculpia num cantinho do ateliê. Ele vai a museus, admira monumentos. À noite, frequenta, como ouvinte, a Escola de Belas Artes. Visita ateliês. Procura aprender com a arte de escultores famosos. Burdel, grande mestre na época. Conhece a obra de Maiol. Medardo Rosso. O expressionista eslavo Ivan Nestrovich impressiona especialmente Brecheret como a outros jovens artistas na época. Augusto Rodin era a maior influência nas artes da Europa naquele momento. Sob o impacto de Rodin, o nosso Brecheret vai ser outro escultor. Ele abandona as coisas pequeninas que ainda vinham de seu mestre d'Arts e toma uma nova maneira, uma nova fatura também, uma nova maneira de conceber a forma, de jogar com a luz, que ele vai buscar exatamente em Rodin. Mas, aos poucos, ele vai se aprofundando na direção da modernidade. Brecheret sofre com as dificuldades da guerra, mas já conseguida se instalar em seu próprio ateliê, na rua Vendramine 22. Em 1916, Brecheret participa, pela primeira vez, de uma exposição em Roma. Sua peça, Despertar, é sucesso de crítica e tem repercussão no Brasil. Essa peça recebe, depois, o primeiro prêmio na Exposição Internacional de Belas Artes de Roma. Quando morre Rodin, em 1917, Brecheret vai a Paris para os funerais. Para ele, Rodin significara um novo caminho na arte. E, anos mais tarde, ele ainda diz, em entrevista, que seguia a escola dos continuadores, concretizadores e resumidores de Rodin. Em 1919, com outros artistas que a guerra bloquearam em Roma, Brecheret participa da Mostra dos Estrangeiros na Casina del Pinchio. Suas peças, Eva e a Medalha Comemorativa da Independência, foram sucesso na Mostra. A medalha foi adquirida pela Régia Escola de Roma e pelo Museu de Haia. Nessa época, Brecheret só pensava em voltar. Logo depois, deixa Roma. A medalha foi adquirida pela Régia Escola de Roma. A medalha foi adquirida pela Régia Escola de Roma. Recebendo as vaias, causando espanto, tomando parte naquela festa de modernidade, na semana de 22. A vitória. A vitória. O Cristo. O ídolo. Soror dolorosa. Peças que, entre outras, foram expostas no saguão do municipal. De novo em São Paulo, Vitor Brecheret instalou seu ateliê no Palácio das Indústrias, ainda em final de construção, numa sala cedida por Ramos de Azevedo, seu antigo diretor no Liceu de Artes e Ofícios. Foi lá que eles o encontraram. Há um ano já no Brasil e ninguém se interessara por aquele artista que já se destacara em exposições no exterior. Foi, portanto, espantoso para ele ver entrar aquele grupo, Osvaldo de Andrade, Di Cavalcante, Hélio Sirenha. Eles tinham ido até lá para rir do novo escultorzinho que chegara àquele prédio e estavam agora embasbacados, exagerando elogios àquelas peças monumentais e com tal domínio técnico. Arte não acadêmica. Era um escultor de primeira, bem diferente dos escultores da época. Eles tinham acabado de ver a maquete de Ximenes, do Monumento à Independência, no estilo acadêmico que eles tanto execravam. Agora, a surpresa. Enfim, o artista original e poderoso. E de Brecheret fizeram um estandarte para desencadear o movimento da arte moderna. Jornal não faltava para a grande notícia. Lá estava Menotti Delpique na tribuna e no Correio Paulistano. E o entusiasmo grandiloquente de suas críticas viria já com a primeira visita a Brecheret. Era o ídolo. Até o conservador Monteiro Lobato, que arrasara Anitta Malfatti, se curvava agora e o consagrava. Ele escreve, Despertar e Eva sugerem-nos de chofre grandes obras de grandes escultores mundiais. Nucleados em torno da arte pujante de Brecheret, de difícil contestação, os modernistas iam tecendo as teorias da nova estética. Até indiretamente, Brecheret serve à causa do modernismo. Conta Mário de Andrade que, ao chegar em casa com o Cristo que acabara de adquirir, sua tia, horrorizada, considera um sacrilégio o Cristo de trancinhas. Indignado, ele vai para o quarto e, no ímpeto de revolta, diz ele, escreve um título em que jamais pensara. Pauliceia desvairada. E Oswald de Andrade faz de Brecheret personagem do livro Estrela de Episcito. É de Brecheret o desenho que ilustra a capa. Desde 1919, o Brasil vivia um clima de nacionalismo exacerbado em torno das comemorações do centenário da independência. Surgiam projetos, abriam-se concursos para monumentos sobre fatos e personagens históricos. Venciam os concursos a escultura épica tradicional, alegorias acadêmicas dos escultores estrangeiros. Menotti Delpica, Oswald de Andrade e Monteiro Lobato são incumbidos por Washington Luiz, presidente do Estado, de formarem a comissão para a realização de um monumento às bandeiras que seria o símbolo de São Paulo nesses festejos cívicos. Eles o carregam, Brecheret, de apresentar o projeto. A maquete é exposta ao público em 28 de julho de 1920, na Casa Bainton, na rua 15 de novembro. Não era muito arrojada. Apresentava alegorias e traços do expressionismo de Mestrovitch, mas era uma escultura modernista. Elogiada por Washington Luiz, que compareceu à exposição, e pela maioria da crítica, o projeto, entretanto, é engavetado por problemas surgidos na época. Decepcionado, Brecheret oferece a maquete ao governo do Estado, que a aceita e a entrega à Pinacoteca Pública. Estava começando para Brecheret e o Monumento às Bandeiras uma epopeia que duraria 33 anos. Decepcionado, Brecheret e o Monumento às Bandeiras Nesse começo dos anos 20, a arte de Brecheret já se firmara como futurista, no distanciamento do naturalismo, na sua ruptura com o classicismo. Decepcionado, Brecheret e o Monumento às Bandeiras e as conversas do rosto da companheira com quem Oswald se casara inextremes. Quisera ser o som, ser a noite ébria e dorida de trevas, o silêncio, esta nuvem que esvoaça, ou fundir-me na luz e desfazer-me toda. São versos de Francisca Júlia. Em 1920, Brecheret faz a estátua, uma homenagem do senador Freitas Vale à jovem poetisa que morrera naquele ano em circunstâncias trágicas. Antes mesmo da Semana de Arte Moderna, Brecheret partia do Brasil, desta vez para Paris, com bolsa do Pensionato Artístico do Estado, conseguida pelos amigos modernistas. Aqui ficaram as peças que iam participar da Semana de 22. Nessa época, o cubismo não era mais uma força viva, já se atenuara e se transformara na Art Deco. Na arte de Brecheret, a contaminação pelo estilo da época, o abandono da sua forma expressionista próxima de Mestrovitch. A sua arte figurativa mais e mais tende à estilização e à abstração geométricas. Ele vai sentir muito de perto a influência dos estilos que estão se desenvolvendo em Paris, que é, então, o centro da atividade artística mundial, e vai assimilar aquilo que ele vê mais pertinente com a sua própria personalidade. O grande estilo que nós vamos ver repercutindo nesse momento, certamente, é o Art Deco, que é uma arte que, de certo modo, é assim a diluição do cubismo, né? O cubismo já não mais considerado ou não mais observado enquanto força expressiva criadora, mas como uma, vamos dizer, como um expediente de que lançaram mão os artistas para passarem numa estilização agradável, sensível, mas principalmente agradável. A tendência de alguns escultores do Art Deco é reduzirem a grande escultura ao bibelô. Isso nunca, de fato, aconteceu com Brecheret, porque a estilização em Brecheret era acompanhada de uma tendência natural ao monumental. Brecheret sempre teve uma monumentalidade que falta ao simples criador de bibelôs, né? Com a peça Sepultamento, Brecheret recebeu, em 1923, o primeiro prêmio no Salão de Outono, de Paris. Teve que submeter sua obra às medidas de 60 centímetros de largura e 4 metros de comprimento, adequadas a um determinado conjunto arquitetônico de acordo com as normas da amostra. Dentro desses limites, Brecheret executa sua obra, que muitos consideram a sua obra-prima. Olivia Guedes Penteado adquiriu essa obra e a trouxe para colocá-la no túmulo da família, no cemitério da Consolação. Em Paris, Brecheret convivia com Bourdelle, frequentava o ateliê de Brancuse, a quem for apresentado por Tarsila do Amaral. Era amigo de outros escultores famosos, de pintores, como Leger, do poeta Blaise Sandrat. Viveu em Paris um grande amor. Simone Bourdais foi sua companheira e incentivadora durante os 15 anos que ele passou na França. Convivia com os amigos brasileiros, Rego Monteiro, Anitta Malfatti, Antônio Gomidi, Tarsila do Amaral, que se encontravam em Paris. Tarsila descreve em artigo como vivia Brecheret na rua Versão Getorix, número 52. Um grande e velho portão, quase em ruínas. No interior, enfileiravam-se num beco estreito e longo os ateliês térreos. E conta que num desses ateliês, no dia número 20, era onde Brecheret trabalhava, era onde comia, onde dormia, onde recebia. O aquecimento era carvão, a iluminação, a querosene. Entretanto, diz ela, ali morava um grande artista. O aquecimento era carvão, ainda morava um grande artista. Amém. Diz ainda Tarsila em seu artigo. Brecheret trabalhava e dia a dia seu nome se impunha. Críticos de arte chamavam a atenção de Paris para o artista brasileiro. Brecheret é condecorado com a legião de honra da França por ocasião da venda de sua peça, O Grupo, ao Museu Jeux de Palma. Essa peça desapareceu durante a Segunda Guerra e encontra-se agora no Parque da Biblioteca Municipal em La Roche-Suillon, na Bretanha. Outra peça sua no exterior está em Honolulu, Havaí. O motivo religioso é forte na sua obra. Ele sente fascinação pela escultura religiosa da Idade Média. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Durante o tempo em que esteve em Paris, Brecheret mantém correspondência com seus amigos modernistas, irmãos de sonhos e irmãos de arte, como ele costumava chamá-los. Ele viveu muito tempo na França, na Itália, Brasil, então ele fazia uma confusão com as línguas, misturava, escrevia um pouco errado às vezes o português. E o que eu me lembro mesmo é de uma carta que ele mandou para Dr. Washington Luiz ao cuidado de Menotti Delpique. E Menotti, com aquele ar brincalhão dele, entregou a carta ao Dr. Washington e disse, Doutor Washington, quem o senhor acha que é mais conhecido em São Paulo o senhor como governador ou eu como simples poeta que sou? Washington pegou a carta, olhou e disse, ah, essa letra eu conheço, é do Brecheret. E com aquele cabanhaque assim meio, ele era um pouco sério. Ô Menotti, leia direito o que está escrito. Ao Dr. Washington Luiz, ao coitado de Menotti Delpique. Em vez de ao cuidado, ao coitado. A bolsa de estudos de Brecheret era para cinco anos, mas ele fica em Paris 15 anos, retornando algumas vezes ao Brasil, onde desde 1926 ele já tinha um ateliê na rua Oscar Freire em São Paulo. Em 1934, fez uma exposição no Rio de Janeiro. Em São Paulo, expõe em 1926, em 1930 e em 1935. Sempre frequentou muito a casa de Menotti Delpique. O Brecheret era um amigo de todos os dias. Às noites, quando nós ouvimos não tocar a campainha, bater palmas, já sabíamos, é o Brecheret. Ele adorava a mamãe e batizou-a com o nome de Sônia. Diz que o Sônia é que calhava bem para a mamãe. Eu era tão meninota ainda. Eu tinha, assim, o Brecheret como um ídolo, um mestre. Então, foi uma surpresa tão grande quando ele me pediu em casamento durante o jantar. Segurou minha mão e disse, Menotti e Sônia. Sônia se referindo a mamãe, a Tunieta. Eu quero casar com a Helena. Mas eu levei tamanho susto. Eu vi a Brecheret apenas como um amigo, um amigo de todas as horas. Mas pensar em casar com o Brecheret nunca me passou pela ideia. Então, a minha resposta foi, me deu algum tempo para pensar. Mas, no dia seguinte, já apareceu o tio Lani lá em casa. E a coisa foi tomando, assim, um caráter já de coisa definitiva. Ele me foi pedir em casamento com a casa de papai, muito constrangido. Porque Brecheret era, assim, todo introspectivo, até um pouco rude. Papai gostou dele. E assim começou o nosso noivado. E depois acabou não se realizando o casamento. Brecheret só volta definitivamente ao Brasil em 1936. O Brasil em 1936. E depois de 16 anos, Brecheret retoma o sonho de erguer o Monumento às Bandeiras. Em dezembro desse ano, assina o contrato para a realização do seu projeto. Armando de Sales Oliveira aprovara a construção de um Monumento aos Bandeirantes, símbolo da bravura paulista. Era preciso erguer o espírito de São Paulo após a derrota de 1932. O momento era propício. Tudo estava favorável. Menotti Deupicchia e Cassiano Ricardo eram assessores do governador Armando de Sales Oliveira. E Mário de Andrade, o diretor do Departamento Municipal de Cultura. Os modernistas no governo. Foi construído no próprio canteiro de obras o galpão para Brecheret executar o seu trabalho. No novo Parque Ibirapuera, de frente para a Avenida Brasil, seria erguido o Monumento às Bandeiras. Brecheret simplificou o projeto inicial sem comprometer a monumentalidade da obra. Ele eliminou as alegorias, criou um bloco compacto de linhas mais modernas. Auxiliado por muitos operários e misturando-se a eles, inicia com afinco o seu trabalho. Ele modela em barro, na escala de 1 para 10, as figuras que na mesma escala são passadas para o gesso. No fim de 1937, estavam prontas figuras monumentais de gesso, em escala natural, 1 para 1, para serem esculpidas no granito. Mas por falta de verbas, tudo ia parar. No ano seguinte, Brecheret já trabalhava sozinho. Essa casa, ele construiu em 1937 e era uma casa tão avançada, tão fora dos padrões usuais, que ela era conhecida como caixa d'água. Ele trabalhava aqui. E aqui ficou, residiu, até o falecimento. Meu pai se sentava aqui, a cabeceira. As lembranças que eu tenho do meu pai, elas são ligadas à minha infância, porque quando ele morreu, eu tinha 13 anos. E eu me lembro de um pai muito extremoso, um pai muito carinhoso, e um pai muito silencioso. Ele falava muito pouco, mas ele era uma pessoa muito carinhosa, muito extremosa. Me lembro também de uma pessoa muito trabalhadora, que trabalhava incansavelmente, de manhã, de tarde, de noite. Jantando, ele, às vezes, pegava um pedaço de papel, desenhava, ele produzia sem cessar. O que me deixou, assim, muito marcado é a imagem de um artista sério, rigoroso com o trabalho artístico, com o trabalho manual. Ele não aceitava, não permitia nenhum tipo de simplificação da criação artística. No ateliê de Brecheret, existem peças representativas dos vários períodos de sua arte. E o que se pode constatar é que a sua criatividade obedecia somente o impulso de sua inspiração. Era uma liberdade que lhe permitia, dentro de uma mesma década, voltar no tempo da sua própria trajetória e também lançar-se a formas de vanguarda. Com o golpe de Estado de 1937, nenhuma verba mais é destinada ao monumento às bandeiras. Mudar a situação política, os interesses eram outros. Enquanto aguardava o prosseguimento da obra, Brecheret permaneceu no galpão do Iberapuera, executando suas esculturas. Fez trabalhos para particulares e para a Prefeitura de São Paulo. Para os jardins da Biblioteca Municipal, Brecheret fez o fauno em granito. Pouco tempo, o fauno ficou lá. Mudou-se para o Parque Tenente Siqueira Campos, no Trianon, expulso pelos moralistas que pressionavam o governo. No seu lugar, junto à biblioteca, foi colocada uma cruz do Redentor. Os jornalistas estrelaram. Em dezembro de 1941, Brecheret ganhou o concurso internacional promovido pela Prefeitura de São Paulo para um monumento a Duque de Caxias. Ele definiu o seu projeto como clássico do ponto de vista grego. A estátua equestre seria feita em bronze, as figuras laterais, pedestal e base em granito. Num galpão erguido ao lado do galpão das bandeiras, Brecheret inicia logo o seu trabalho. Modela as figuras em barro, passa para o gesso. Os irmãos em serpe começam a executar as figuras em granito. Completando a estátua equestre em gesso, na escala natural, para ser fundida em bronze, Brecheret, em 1945, entrega seu trabalho à Prefeitura de São Paulo. O Liceu de Artes e Ofícios é encarregado da fundição em bronze. Devido às dificuldades surgidas sobre a localização do monumento e aos difíceis trabalhos de fundição e construção do pedestal em granito, o monumento só foi erguido 15 anos depois. Foi inaugurado na Praça Princesa Isabel em 1960. Brecheret não chegou a ver o monumento pronto. Faleceu em 1955. O Cavalo é Tão Tão Grande, a gente não faz ideia do que é a tamanho do cavalo, porque a gente vê daqui de baixo. Mas o Ademar de Barros, o Liceu de Artes e Ofícios, fez questão de fazer um banquete na barriga do cavalo, antes de fechar, com 40 convidados. E coube. Em 1946, a obra do monumento às bandeiras, que ficara paralisada por cinco anos, pôde, enfim, prosseguir. Brecheret assinara novo contrato, agora com a Prefeitura, para onde foi passado o encargo da construção. O governo considerara que cabia à Prefeitura a construção do monumento. A solução do impasse foi um dos principais fatores da paralisação. Brecheret retoma, finalmente, o seu monumento às bandeiras. Nas décadas de 40 e 50, enquanto prosseguem as obras do monumento, Brecheret continua a produzir seus trabalhos em mármore, em terracota, em granito belga, em gesso, em pedras roladas. Um trabalhador incansável, um operário da arte. Suas mãos trabalhavam todos os materiais, lidavam com todas as técnicas. Para a capela do Hospital das Clínicas de São Paulo, fez a Via Cruces, São Paulo e o Cristo Crucificado. Fúvio Penac fez os afrescos e, de Cavalcante, os vitrais. Uma raridade são os afrescos feitos por Brecheret, os que ele executa em sua casa de campo. E os da Capela de Pararanga, cujo projeto arquitetônico é de sua autoria. Na primeira Bienal de São Paulo, realizada em 1951, Brecheret recebe o primeiro prêmio, com a peça Índio e a Sua Sua Para. Nós inauguramos o teatro em 1954, nos festejos de São Paulo, com o Canto da Cotovia, que é a história da Joana d'Arc. E o Brecheret foi assistir a peça e se apaixonou pela peça, pela direção do rato, pela interpretação dos atores e por mim na Joana d'Arc. Então ele me convidou se eu queria posar para ele. Mas imagina se eu não queria um gênio como Brecheret, apesar de eu estar trabalhando muito. E eu o aceitei de imediato. Então eu levantava muito cedo para ir na casa do Brecheret. Ele me deixava de castigo durante cinco, seis horas de pé, com as pernas assim retas, em pé. E ele então me deu a estátua de presente. Eu vou te dizer uma coisa. Essa estátua, Joana d'Arc, foi o maior presente que eu recebi na minha vida. Em 1953, Brecheret executa grandes painéis para a sede do Jockey Club de São Paulo. E o Brecheret executa grandes painéis para a sede do Jockey Club de São Paulo. Para a decoração interna da sede, ele faz um baixo relevo em mármore, a alegoria brasileira. Eu tenho uma recordação muito bonita de infância. E está relacionado ao último segmento de obra dele. Que são as pedras, são os seixos rolados do mar. E nós estávamos em São Vicente e todo dia ele gostava de dar grandes caminhadas. E nós íamos em direção à prainha, praia das vacas. Aí ele um dia, numa dessas caminhadas, ele descobriu umas pedras. Ele olhou umas pedras e teve uma inspiração. Marcou as pedras, voltamos. Ele pegou o carro, nós carregamos as pedras e ele pôs no chão do carro e trouxe depois para São Paulo. E nesses seixos, ele fazia exercícios de figuras que hoje entram para a área ecológica, que são figuras de animais, de índios, coisas da natureza. Isso me deixa muito emocionada de ver como ele anteviu, ele previu uma época que nós estamos vivendo hoje, no fim do século. Isso era anos 50. Mais tarde, já adulta, eu comecei a perceber que eu tinha recebido uma grande herança. Herança não no sentido material, mas uma herança no sentido humano. Eu tinha a vantagem de ter participado da feitura de grandes obras com ele. Uma mera espectadora, uma criança, brincava em volta, mas eu tinha tido essa vantagem. E a partir desse sentimento, eu comecei um trabalho. O trabalho que eu desenvolvi em cima da obra dele é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de achar novas obras, de catalogar, de fotografar e de divulgar, principalmente. Eu estendi isso até as obras públicas e que hoje em dia adornam esta cidade de São Paulo. E a partir desse sentimento, eu comecei um trabalho de pesquisa, para um escultor, Brecheret morreu muito moço. Nasceu em 94, morreu em 55, então morreu com 61 anos. E, curiosamente, ele morre no momento em que está partindo para uma nova aventura de consequências imprevisíveis. Eu creio que a parte mais notável da arte de Victor Brecheret reside exatamente nessas produções dos anos 40 e até meados de 50, quando ele falece. É o momento em que ele retoma aquela pureza original das pedras encontradas, nas quais ele interfere muito, assim, minimamente, com incisões, e adaptando aquelas pedras roladas às suas intenções escultóricas. Essa volta ao original, à raiz primeva, ao primitivo, se traduz numa série de peças que tem como assunto, o motivo, tem o índio brasileiro, e as pirogas, as canoas dos índios brasileiros, aquele mundo, aquele universo de ideias ao qual Brecheret chega, e isso é muito significativo, chega depois de anos e anos de conhecimento de toda a escultura contemporânea, ele se volta para a raiz brasileira. Acho importante isso, e isso é que mostra como foi acertada aquela escolha que se deu em 1920, de Brecheret, como o escultor do modernismo brasileiro. Em 25 de janeiro de 1953, é inaugurado o Monumento às Bandeiras, 33 anos depois de apresentada a primeira maquete em 1920. O Monumento é constituído de 37 figuras, mede 50 metros de comprimento, por 16 de alto, de largura, e 10 de alto. A minha grande preocupação era criar um Monumento às Bandeiras, para que tivesse um cunho tipicamente nosso. Imaginei uma grande roça de granito esculpida, como não havia nenhuma no local, precisei criá-la, superpondo bloco sobre bloco, nos quais deveriam ser representadas todas as raças que tomaram parte nas bandeiras e moções. Amém. 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 Amém.